1, 2, 3, 6, 7, 8! Obrigado. 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 Calma, não baixa Joga curto, eu só tenho três gastos Joga curto Vai, aqui entra É no gol, militar É no gol É no gol Oxente Vamos, vamos lá Vai, vai, sobe aí Vai, vai, comece a vähän Voltete Voltete Obrigado. 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 E aí, E aí, Fernandes, Fernandes. E aí, 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 Fernandes.